Embaixador Meio Ambiente Lamenta com a Implementação Política de Aeroplástico e a Timor-Leste. Embaixador Meio Ambiente Lamenta com a Implementação Política de Aeroplástico e a Timor-Leste. Embaixador Meio Ambiente Lamenta com a Implementação Política de Aeroplástico e a Timor-Leste. Embaixador Meio Ambiente Lamenta com a Implementação Política de Aeroplástico e a Timor-Leste. Embaixador Meio Ambiente Lamenta com a Implementação Política de Aeroplástico e a Timor-Leste.